Ô Pedro! Estamos animados, né gente? Animados. Quinta-feira, dia de beleza e saúde, muito calor no nosso coração. Tá calor aí? Tá calor aí, Luquinha? Com certeza, né? Nosso coração explodindo de alegria pra estar com vocês. Boa tarde. Boa tarde. Hoje a gente vai ficar juntinho nesse comecinho de tarde. A coisa que a gente mais ama fazer é estar juntinho de você. Programa recheado de coisa. Daqui a pouquinho o Luquinha conta, mas bora lá refletir um pouquinho nessa quinta-feira, né? É um puxão de orelha, viu gente? Falar dos outros não torna você melhor que ninguém. Ah, não torna mesmo. Você não tem nada a ver com a vida de quem quer que seja. Cuide da sua pra estar em paz, pra que as coisas aconteçam. A falta de serenidade, de tranquilidade é a ausência de Deus aqui no seu coração. E sem Deus, a vida com certeza vai tirar tudo de você. Presta atenção no que você anda fazendo com o seu caminho. Agora o Luquinha vai contar pra gente quanta coisa a gente preparou pro programa de hoje, né Lu? Só hoje veremos uma mulher que escapou por pouco de um raio e chineses à busca de extraterrestres. Participe ao vivo do programa pelo 3922-1387, pelo whats 997-167-989, ou escreva sua pergunta pelo facebook.com.br falando nisso band. Não esqueça que tem prêmios nas nossas redes sociais, o Instagram, muito fácil. Tem um kit delicioso da Copa pra você curtir, aquele café da manhã com toda a sua família. No nosso perfil, nessa foto mesmo, tem passo a passo como você pode concorrer, tá? E no Face tem cinco pares de ingressos do melhor cinema da nossa região, o Kinoplex. É só você curtir e compartilhar essa foto e pronto. Fácil demais, o sorteio já é amanhã, dá tempo de você participar, então corre lá. Mas bora conversar bastante. Nosso bate-papo de hoje é muito especial, é dia de beleza e também saúde. A gente faz uma confusão danada com isso daí, né Luquinha? Você tem caspa? Tem certeza que é caspa? E descamação do couro cabeludo? Micose de unha? Tem certeza que é tudo isso? Pois é, no Solange é tão desagradável, às vezes você põe aquela roupa tão bonita, num terno preto, quando você vê aqueles pontinhos lá, é chato demais, né? Como que você pode curar? Tem cura pra caspa ou não? Pois é, agora, o que isso tem a ver com a psoríase? Quais as causas, os tratamentos e a diferença disso tudo? E ele tá aqui pra nos orientar, você pode participar, não precisa se identificar se tiver vergonha, até nosso querido amigo e dermatologista, doutor João Paulo Afonso. Doutor João, obrigada pela participação mais uma vez. Ele que vem de São Paulo pra estar aqui com a gente. Chique demais, né doutor? Obrigado, eu ia ficar com a vontade. E daqui a pouquinho a gente tem uma surpresa pro pessoal do Litoral Ilhabela, que são os nossos queridos de Ilhabela. Lembra aquelas fotos que nós recebemos, daquela senhora que cuida de cães, de vocês que mostram o Ilhabela pra gente todo dia? Fica aí o pessoal de Ilhabela que tem surpresa aí também pra vocês. Mas antes da gente falar sobre essa surpresa, doutor, boa tarde, obrigada por estar aqui com a gente. Psoríase, vamos entender primeiro o que é, porque tem muita reclamação de confusão. Tem um querido aqui, o Eugênio, que ele diz o seguinte, eu tratei da micose de unha há três anos, acabei indo num outro médico e ele disse que não é micose, a psoríase acaba confundindo mesmo? Oi, boa tarde. Então, Sol, na verdade a psoríase é uma doença que ela acaba confundindo com outras mesmo. Se ela pega só a unha, por exemplo, ela pode ser confundida assim com uma micose. E daí o profissional, o médico que estiver acompanhando, tem que talvez pedir alguns exames complementares pra poder diferenciar. A micose e a psoríase podem causar aqueles descolamentos da unha, às vezes aquela massinha por baixo, e daí os exames complementares e avaliação do médico pode diferenciar entre uma doença e outra. Pois é, a gente tem umas fotos aí que vou pedir pro Lê depois deixar de jeito, mas vamos pro Face antes. Bom, a Malu de Taubaté diz que o esposo dela já foi diagnosticado com psoríase, doutor. E qual que é o problema? Diz que não só nas feridas, que ele diz que sente dor, mas diz que até no osso chega a sentir dor. Realmente existe dor relacionada à psoríase ou pode ser também outra coisa, João? Geralmente a psoríase não acomete órgãos fora da pele, mas uma porcentagem menor dos casos pode acometer as articulações e os ossos. É a chamada artrite psoriásica. É uma forma mais grave da doença que precisa de um tratamento mais sério, um acompanhamento mais cuidadoso. Pode sim acontecer e precisa de um acompanhamento médico mais sério. Eu vou pedir pro Lê, Lê, se você conseguir colocar a fotinha, a primeira fotinha que nós temos antes de atender essa linha que já tá aí de pronto pra gente, pra gente poder explicar pro pessoal de casa o que que é. Isso daí é uma descamação ou isso realmente é um estado já bem adiantado da psoríase, doutor? Então, essa foto parece sim um caso mais avançado de psoríase. Pode ser outras doenças, mas a psoríase geralmente é uma doença assim, descamativa, as placas grossas, né? Essa pele que sai em escamas e um fundo avermelhado inflamatório. A psoríase tem mais essa cara realmente. Pois é, e acreditem ou não, esse cidadão, ele tava passando cera quente pra melhorar essa situação. Isso daí acaba só piorando, né? É, não. Então, toda forma de calor atrapalha as doenças inflamatórias. A psoríase é uma doença inflamatória. Então, você passar uma cera quente provavelmente só vai inflamar mais ainda. Ok, então. Bom, daqui a pouquinho a gente vai atender você que tá na linha, tá cheio de perguntas aqui no nosso e-mail, no WhatsApp, no Fale Conosco. Só que agora, além de dia de beleza e saúde, é dia de informação também, né, Luiz? Pois é, mandar um abraço pro pessoal de Ilhabela, que já tá tudo ansioso pra saber o que a gente vai falar. Já, já a gente conversa com vocês, tá bom? Mas agora, só parar um pouquinho nessa conversa pra ficar bem informado com as notícias da redação. Vamos ver se essa novela realmente chegou ao final. O governo federal assinou dois acordos com a Associação Nacional de Médicos Peritos para acabar, para encerrar o estado de greve iniciado em 4 de setembro do ano passado. Vamos ver se vai melhorar essa situação. Confere aí. Segundo o Ministério do Planejamento, os dois compromissos asseguram o final efetivo do movimento grevista e a recuperação do trabalho perdido. Um dos termos estabelece o atendimento de todas as perícias médicas não realizadas desde o início da greve. E o outro é a reposição das horas não trabalhadas nas agências do INSS. Em contrapartida, o governo vai devolver os valores descontados dos servidores e conceder reajuste de 27% em quatro parcelas. A primeira a ser paga em agosto. Os médicos peritos retomaram os trabalhos no mês passado, mas de forma parcial. Durante os 165 dias da greve, estima-se que 1,3 milhão de perícias médicas deixaram de ser realizadas. O INSS entrará em contato com os segurados para reagendar perícias que deixaram de ser realizadas durante a greve. Pois é, e vale lembrar, a gente já falou aqui no Falando Nisso, né? 135, 135 é o telefone que você tem para agendar a sua perícia. Não conseguiu, por exemplo, em São José, tenta em Taubaté, tenta em qualquer cidade, mas o importante é você agendar a perícia, né, Luquinha? Bora ver como está o tempo, então, hoje, se vai ficar muito calor ou sol. Eu sei que está caindo muita chuva forte, né, e hoje a previsão para que essa chuva continue, tá? Então a gente confere agora na previsão do tempo. Vamos primeiro subir a serra um pouquinho aí, vamos para São Bento de Sapucaí. O mesmo está aí em Campos de Jordão, máxima de 26 graus, com chuva forte prevista para hoje a tarde. O mesmo aqui no Vale, 32 graus em Lorena, Pindamonhangaba e Caçapava, com a máxima também aí chegando a isso e com chuva prevista para o fim da tarde. Em São Sebastião tem a máxima de 33 graus, bem quente o litoral. Destacar a cidade de São José dos Campos, que segue com 32 graus a máxima. Previsão de chuva forte também para hoje a tarde e amanhã, chegando a 33 graus a máxima também. Solange, então quem for sair agora para o fim da tarde, sai com uma sombrinha não, com guarda-chuva bem grande, né, que a chuva está bem forte. Pois é, daqui a pouquinho a gente vai conferir a previsão aí do movimento nas estradas aqui da região com a nossa querida Débora Carvalho. Agora, o Tribunal de Nova Iorque, gente, Nova Iorque pediu ajuda da Justiça Brasileira para ouvir delatores da Operação Lava Jato. Dá para acreditar no negócio desse? O interrogatório deve ajudar na ação coletiva contra a Petrobras, movida por investidores nos Estados Unidos. Eles se sentiram lesados. A reportagem é de Sérgio Gabriel, direto de Nova Iorque. A Justiça americana quer ouvir delatores da Operação Lava Jato num processo que investiga o prejuízo causado pela Petrobras a investidores que compraram ações da empresa na Bolsa de Nova Iorque entre 2010 e 2015. Eles cobram uma indenização bilionária. Neste documento, o juiz Jed Rakoff, que preside o caso, envia à Justiça Brasileira uma série de perguntas a serem feitas ao doleiro Alberto Youssef, aos ex-funcionários da Petrobras, Nestor Cerveró, Paulo Roberto Costa e Pedro José Barusco Filho, e ao dono da empreiteira UTC, Ricardo Pessoa. Advogados que representam investidores querem provar que a Petrobras foi conivente com o prejuízo provocado pela corrupção e pelas informações enganosas. Além disso, a Petrobras é acusada de ter violado normas do órgão que controla o mercado de capitais nos Estados Unidos. Os investidores dizem que os desvios desvalorizaram as ações e prejudicaram quem aplicou nos papéis da empresa na Bolsa de Nova Iorque. A Petrobras alega que a direção da empresa não sabia das irregularidades. Pois é. Os Estados Unidos vão se investigar, vão ouvir os delatores daqui do Brasil. E saiu uma notícia agora no UOL, Luquinha, que o Brasil pode ter a pior recessão em 25 anos de história. Ah, meu Deus do céu. Vamos ver, né? Respirar fundo e trabalhar muito, né, gente? Pra correr atrás, né? Bom, como será que tá o movimento nas estradas da nossa região? Ontem na Tamoios teve uma operação aí pra lançamento de vigas e hoje. Quem traz as informações é a nossa querida repórter das estradas, Débora Carvalho. Boa tarde, Débora. Tamoios vai operar normalmente, vai ter pareciga. Como que será hoje? Boa tarde, Lucas. Pessoal aí de casa, hoje vai ter de novo esse lançamento de vigas. A partir das 8 da noite, na rodovia dos Tamoios, terá esse lançamento. Então, de 40 em 40 minutos, a Tamoios será interditada no quilômetro 81. O término da obra será no início da manhã de sexta-feira. Agora, o tráfico por lá, no quilômetro 52, na Tamoios, flui em mão dupla pela pista sentido São José dos Campos, pois na pista sentido litoral, ela está interditada devido à queda de barreira por lá. Agora, na rodovia Dutro, o motorista encontra trânsito tranquilo, tanto sentido litoral quanto a capital. Ele só vai encontrar um pouquinho de congestionamento na chegada a São Paulo. Entre São Sebastião e Ilha Bela, quatro balsas realizam o trajeto entre essas duas cidades. A espera por lá é rapidinho, 30 minutos. Pouquinho mesmo, aproveita bastante quem tá no litoral, né? E olha que impressionante. Uma mulher escapou por pouco, gente, por muito pouco, de um raio. A gente já conta pra você no próximo bloco, porque hoje é dia de justiça. Confere aí. No Você, que é a justiça de hoje, nós iremos ver o caso do seu Geraldo, que teve um problema com uma loja de veículos na região sul de São José dos Campos. Durante cinco anos, resolvemos mais este caso. Isso você verá já, já, aqui no Falando Nisso. Tchau, tchau, tchau.